Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 5 do 11 de 2012, lembrando que dia 2, sexta-feira, é feriado e não vai ter pregão, os fechamentos do dia 1º, primeiro dia útil de novembro. A gente está vendo que o Ibovespa subiu muito forte hoje, 2,3%, rompendo aí o triângulo para cima, ele já estava rompido para baixo, rompendo para cima, o que vai fazer com que essa nossa projeção até 52 mil pontos seja desativada. Era mesmo uma queda muito grande, se for parar para pensar. Então a projeção para 52 mil pontos foi desativada, para ele começar uma projeção autista precisa de muito mais do que esses 58.300 pontos que ele chegou agora, mas a gente vai ver daqui a pouco que a Vale rompeu forte o triângulo para cima, ela rompeu o triângulo, rompeu a resistência, ainda deu um sinal de candlestick tudo junto aí de compra, de compra, sinal comprado, para a projeção lá dos 37, 38 e depois até os 44. Então pode ser que a Vale vá subindo aí o Ibovespa, puxando aí o Ibovespa para cima nos próximos dias, principalmente na próxima semana. Por enquanto a projeção é essa, não de uma alta forte no Ibovespa, mas de uma interrupção da queda. Então essa queda de 52 mil pontos aqui, de projeção de 52 mil pontos, está desarmada. Ibovespa volta para o limbo, né? Essa é a grande verdade. O GX, muito próximo do que fez o Ibovespa aí, ela desativou em definitivo aquele sinal aqui até 3,32, que eu já estava falando para vocês há alguns dias, que não era para acreditar numa venda mais nova dela, depois de tantas vendas seguidas que ela deu, e ela se enfia em uma indefinição nova, tá? Ela tem agora os 5,12 mais para cima, aí para tentar bater, quer ver, cada 1 centavo, né? Elas são 0,2% no patamar de preço que ela está. Então você vê aí a GX andando 1,5%, na verdade ela sobe 7 centavos. Então realmente ela está, essas oscilações dela aqui estão muito inflacionadas porque ela anda de verdade. Tá? Então vamos, agora que ela está para cima do 4,78, tem os 5,12 aí como o próximo horizonte dela, mas não tem um sinal de compra, nem um sinal de venda bem definido nela. Está igual o Ibovespa, né? Ela está dentro aí de um sinal mais indefinido. Ao contrário da Vale, que está dando um sinal de compra aqui, que é compra mesmo, né? Rompendo aí dois triângulos para cima, de um rompimento bem forte, dando um envolvente de alta aqui nos candlesticks, embora com um voluminho igual ao voluminho anterior, né? Mas com uma máxima aí bem mais alta no fechamento aí com máxima, né? 37,17, tá? E agora qual que são os próximos passos dela? Também fechando acima do 36,66, que era o nosso ponto de corte aí. Qual que são os próximos passos dela? Primeiro testar a linha de pescoço aqui do ombro, cabeça, ombro invertido. Essa linha de pescoço agora está na casa dos R$38,00, né? Então ela vai subindo aqui, ela vai batendo os R$38,00, que está perto do valor dela. Se ela passar direto, ela pode fazer um pullback. Se ela bater nos R$38,00, ela pode dar uma quicada aqui para depois ir de novo. De qualquer forma, o que a gente tem aqui na Vale, deixa eu abrir um pouquinho de espaço para cá, é um ombro, cabeça, ombro que está apontando lá para a casa dos R$44,00, certo? Vou puxar até aqui em cima. Ele está apontando para cá, para a casa dos R$44,00. Antes disso, a gente tem o final desse triângulo, o final dos dois triângulos, né? Acontece um na casa dos R$39,00 e R$87,00, que está em linha aqui com a progressão de 50% do Fibonacci, e o outro na casa dos R$41,00 e R$45,00. Esse Fibonacci também que ela rompeu, que dá para a gente ver aqui nesse outro ângulo que eu tracei agora, esse Fibonacci aqui vai até os R$40,00, então a gente está mais ou menos engatando várias tendências ao mesmo tempo, todas para a casa dos R$40,00. Esse aqui é o horizonte de Vale aqui comprado. Fala agora de Petrobras. A Petrobras é a única delas que não parece muito bonita, com uma altinha bem levinha, 0,2. mas ela continua, ainda fez uma mínima mais baixa, ela continua com aquele horizonte de tocar, que é a linha de tendência do Fibonacci Fan, tá? E quando ela fizer isso, provavelmente ela deve voltar um pouquinho. E para encerrar, vamos falar aqui do Dow Jones, que também subiu forte, né? R$13.230,00 aí com 1% de alta, então ele não passou para baixo aqui do R$13.040,00. Tá? Então ele está subindo aqui bem forte, batendo no R$13.274,00. O horizonte para ele é se romper essa linha aqui do Fibonacci Fan, vim testar um valor mais alto ainda, perto do R$13.350,00. Obrigado pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.